Eu e a Estezinha descobrimos que a Amanda sequestrou o Loppers, provavelmente. Encontramos provas na casa dela, mas antes da gente ir pro vídeo, eu sou a Lissandra Santos. Já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like logo de começo e me ajuda a completar a minha meta. Eu estou querendo muito chegar em 100 mil inscritos, mas pra mim chegar eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês compartilhem o meu vídeo com muitos amigos pra eles se inscreverem aqui no canal e verem o conteúdo, tá bom? Porque seria muito importante eu chegar em 100 mil inscritos antes de junho, porque é meu aniversário e esse é o maior presente de todos. Então, bora pro vídeo! Cheguei aqui no Mundo do Loppers e Rafael. Pra quem não sabe, olha só, eu fiz uma coisa que eu acho que eu não devia ter feito, mas eu fiz. Eu coloquei a minha estátua aqui onde era a casa deles, porque eu tô com o plano de virar a dona do condomínio, né? Eu convidei a Amanda, porém... Nossa, começou a chover! Deixa eu me esconder isso, que eu esconder. Não acredito. Eu ia chamar a Amanda pra ser rainha junto comigo, só que a Amanda não tá muito estranha. Ela tá sumida, não tá me respondendo. Eu tô achando que ela tem alguma coisa a ver com o sumiço dos meninos. E olha, pra eu não ir sozinha na casa dela ver o que que tá acontecendo, eu vou pedir ajuda pra uma menina que sempre me ajuda, né? Que é a Alessandra. E a Alessandra, ela é esperta. Às vezes, né? Não é sempre. Mas aí eu vou chamar ela pra ver se ela topa, ver se a Amanda tá na casa, dar uma espionada. Se bem que eu acho melhor eu ir primeiro pra ver se a Amanda tá na casa, né? Deixa eu ir ali e gritar ela. Amandinha! Cadê você? Amandinha? É. Eu acho que ela não tá na casa, não. Hum, deixa eu ver. É, realmente não tem ninguém aqui na casa dela. Ai, até que enfim, parou de chover. Meu cabelo já tava ficando uma bagunça. Agora eu vou lá e chamar a Alê pra ela me ajudar. Será que eu tô certa ou eu tô delirando achando que a Amandinha sumiu com eles? Não, não sei não se é possível. Ela tá muito estranha e eu vi que ela postou um vídeo falando que ia sequestrar eles, então eu acho bem provável. Deixa eu... Ah lá, a Alê tá fazendo alguma coisa lá no quintal dela. Já faz um tempinho. Alê! Oi? Ah, Alê! Vem logo, vem logo, vem logo, vem me ajudar. O que você tá fazendo? Eu vou fazer minha super garagem linda, maravilhosa aqui, que eu comprei uma moto nova. Eu comprei uma moto. Você comprou uma moto? É, tá vindo. É que tá vindo a gente. Você vai deixar eu dar uma voltinha na sua motinha? Ah, mas você sabe dirigir? Ah, sim. Como que eu posso explicar? Mais ou menos? Ah, então mais ou menos eu acho que eu deixo. Ô, Alessandra, eu fiquei sabendo que você e a Maria estão investigando sobre o sumiço do Lopes e Rafael, né? Estamos, né? Depois que eu fui expulsa e depois eles sumiram e eu voltei pra cá, né? Então, assim, eu não tenho muito tempo pra investigar e também já que eles sumiram, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Tem que superar. Aí, só que eu tô achando muito estranha. Sabe a Amandinha? Sim. Então, ela tá muito estranha. Ela não tá me atendendo. Às vezes ela não... Eu não vejo mais ela aqui no condomínio. Eu também não. Eu tô achando que ela tem alguma coisa a ver com isso. Ai, eu também. Agora você falando, eu parando pra pensar, eu acho que também pode ter probabilidade, hein? Então, você tope comigo ali na casa dela, dá uma olhada, vê se tem alguma coisa que fale o que aconteceu. Porque não é possível. Se ela souber de alguma coisa, eu vou ficar muito bravo. Eu também, eu também. Porque não pode ela fazer isso com os nossos amigos. É, imagina, se ela sumiu com o Lopes e a Fé, eu seria... Seria ela sendo uma vilã? Ela não seria uma pessoa muito boazinha, não é? É, aí ela que deveria ser expulsa e não tem o... É, isso é verdade. Mas você foi expulsa por quê? Eu não sei. Eles só chegaram e falaram pra mim que era pra mim ir embora e tinha até a noite do mesmo dia pra ir embora. E no outro dia eles sumiram do mundo. Ah, que bom que pelo menos você viu a sua casa de volta, né? Ah, é bom e ruim, né? Porque as pessoas podem pensar que fui eu que sumi com eles porque me expulsou. E foi você? Não, não fui eu. Tá bom, então. Não vou acreditar que não. É, a casa dela tá bem vazia, ó. Verdade. É, não tem nada. Vamos entrar aqui, dar uma olhada. Dindinha! Amanda! Amanda! Cebolinha! Cebolinha! Deixa eu olhar aqui no computador dela. Olha as mensagens que ela manda pro Rafael. É, nossa, ela tá de... Mas ele não responde mais ela também. E ela também não mandou mais nada. Ai, a gente tem que tentar procurar alguma coisa aqui. Onde será que é o banheiro da casa que eu tô com um pouquinho de dor de barriga? Ih! Ah, não sei não. Acho que a casa dela tá sem banheiro. Se você fosse uma pessoa e você fosse esconder ela... Mas eu sou uma pessoa. Eu sei, mas assim, se você fosse uma pessoa inteligente, né? Mas eu sou inteligente. Tá bom, mas tá... Você não tá melhorando a história. Você entendeu? Se você fosse pensar em esconder alguma coisa, aonde você esconderia? Hum... E se eu fosse esconder alguma coisa num cofre? Verdade, também num cofre. Mas aonde que você colocaria o tal cofre? No quarto. É verdade, no quarto. Porque o quarto é o lugar que a gente mais passa a tempo, né? Sim, eu principalmente. Eu fico na cama deitada mexendo no celular. Tá, aqui temos o quarto da Amandinha. Uhum. Vamos ver. Olha, tem umas poção aqui. Eu vou pegar uma. É, tem mesmo. Tá dentro. Por quê? Essa cama tá estranha. Ó, essa aqui tá de um jeito e essa tá de outro. Verdade, tá pulando. Vamos tirar a cama do lugar? Olha aqui, tudo no negócio aqui embaixo. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha debaixo da cama. Tem um cofre, tem um cofre, é um cofre. Vamos tirar, tira, tira aqui, tira. Vamos tirar. Uia, tem um cofre, tem um cofre. Eu falei que tinha cofre. Deixa eu pegar esse notebook. Nossa, ela tá milionária. Esse cofre tá cheio de dinheiro. Nossa, ela tá cheia de dinheiro. Mas por que será que ela tá cheia de dinheiro? Ela não tinha tanto dinheiro assim? É verdade, né? Isso é um pouco estranho. Porque não tem. Eu vi que ela tá gastando um monte. Deixa eu olhar aqui. Não, diamante desse jeito só tinha na casa do Loppers e Rafael e não tem mais a casa deles. Verdade. Aqui, ó. Ela mandou mensagem ameaçando o Loppers. Onde? Gaté, gaté. Não acredito nisso. Será que é a Amanda? Amanda, Amanda, vilã. Amanda, vilã. Ai, eu acho que a gente sai daqui que se ela descobrir que a gente tá aqui, ela vai fazer a gente sumir igual o Loppers e Rafael. Verdade. E aí todo mundo vai ficar preocupado. Cai, 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 cai. E aí todo mundo vai ficar preocupado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti